Acordar esse tema, porque assim ó, pra incluir o biquíni nos looks agora pro seu Natal, pro seu Ano Novo, pra você brilhar nas praias do Brasil e fora, a gente precisa dos queridinhos, aqueles biquínis de praia gostosos, extrema, que pode trazer ou não a sensualidade, que vai valorizar o seu corpo, seja ele mais clean, mais chique, mais sofisticado, tudo você pode escolher realmente aquele que você gosta mais, tá? A gente vê capas de revista, a gente vê as redes sociais bombando de informação e tem várias aí, uns modelinhos, mas pra gente falar sobre saída de banho, pra gente falar sobre biquínis, pra falar sobre as cores que é tendência, eu vou convidar aqui hoje o nosso especialista de moda, ele que vive em São Paulo, principalmente engabeçando aí o São Paulo Fashion Week, o Ed Benini, meu consultor de moda amigo, preferido, querido, como é que você tá, querido? Ô, saudades de você, a gente sempre faz talk show lá no Paraná, a gente sempre fala sobre moda, se diverte, acho que se não tiver graça, se divertir, não tem, né? Acho que moda é isso, né? Ó, o assunto de hoje é muito legal, primeiro, antes, a gente quer trazer o que pra vocês? Várias modelos que são as famosas, da qual a gente acaba se inspirando, que estão usando. O Ed vai falar se estão na moda ou se não, porque elas lançam tendência, tá na hora, né? Impressionante, né? E aí, depois, a gente vai cair sobre os formatos de rosto, do corpo, né? Se é ampulheta, se a pessoa é retangular, oval, que é muito legal também, e depois a gente vai cair na prática com perguntas dos telespectadores. E mostrar também biquínis aqui, porque a gente vai mostrar. A Courtney, eu acho muito legal, porque ela foge do padrão da Kim e das irmãs dela, acho que é mais feminina, né? Eu acho que ela é o corpo mais normal, né? É bem normal dela, sim. As outras, elas ficam na base da perfeição, da beleza. Essa não, ela vai contra os padrões. Essa ela vai contra e eu acho que ela se diverte. Eu acho que esse é o bom gosto, na verdade, de se divertir, né? É, exatamente. Ali a gente vê, na verdade, você vê que ela tem um quadril já um pouco avantajado e tal, ela tá usando um biquíni que é um pouco mais acentuado em V, né? Ou seja, dá uma silhueta no corpo dela, né? Uma silhueta que ela não existe muito na questão do quadril e disfarça um pouco. E o biquíni é essa questão dos assimétricos, né? Que é o top, que ele é um tomara que cai, mas você vê que ele tem uma simetria, uma alça diferenciada. A única coisa que me assusta isso é na hora de ficar a marca do biquíni, né? Porque uma das coisas da qual eu gosto de fazer tomar sol é ficar com a marca do biquíni. Então, a gente costuma dizer que, na verdade, esse biquíni é pra foto, né? É só pra foto. O que ela vai usar não é esse aqui. E é o biquíni, na verdade, aquele biquíni que, na verdade, você pode... Porque você vê que ele tem uma textura, né? Ele é meio texturizado. E que é aquele biquíni que você sai da praia, ou seja, sai da piscina e você pode pôr um shortinho. Ah, pra você comer um camarãozinho. E já pode também ir pra rua. Show de bola. Próxima famosa, a Camila Coelho. Ela lança muitas tendências, ó. Esses tipos de... Não amarração, mas... Os assimétricos. É, mais uma vez essa questão dos assimétricos. Então, assim, o que a gente percebe é que, de um tempo pra cá, os assimétricos estão ganhando muita força. Então, assim, o que é a simetria? A simetria é justamente esses recortes variados, deixar o corpo de uma forma diferenciada. E pode vir com amarração ou não também, né? Com amarração ou não. Então, assim, a gente... Depois nós vamos falar até sobre os biquínis com amarrações. Esse não é amarração, esse realmente é um recorte que ele tem. Você vê o que acontece. Ele dá um posicionamento de cintura muito mais. Ela já é uma mulher que tem uma cintura. Mas ele cria uma outra estética no corpo dela, uma outra cintura, né? E eu acho que o bacana ali é o bojo também, né? O bojo também é bem trabalhadinho. Adorei esse. Eu falei, gente, o próximo eu preciso compartilhar também. Porque tem uma manguinha bufante ali da taça, né? Gostei dele que ele é alto também, perto do umbigo. Esse é o famoso hot paint, só que asa delta, né? Que ele brinca um pouco. Ele é o hot paint que ele vai um pouco acima no umbigo. Você vê que ela tá usando uma joia de barriga, que na verdade é um cinto. Essas joias que estão usando agora, que são os colares pra barriga. Você viu que legal, seja no colo, na cintura, né? É, que são os body chain, né? Que vem agora pra barriga. Então ele é um pouquinho mais acentuado, que vai até o umbigo. E ele tem essa cava, né? No quadril, que é o famoso asa delta. Que legal. Mais um famoso. Pode ficar se quiser complementar alguma coisa. Não, era sobre as manguinhas bufantes, né? As manguinhas bufantes. Que se você ver que é um top, que ele sai da piscina também, sai da praia, também pode. Aquilo dá até fundinho, se dá pra usar. Com certeza. Então, assim, aquela peça... O que a gente fala, na verdade, o biquíni, a peça moda praia, ela se tornou multifuncional, né? Ela não é só pra praia. Tanto que hoje a gente vê muito essa questão do top biquíni com blazer, né? O biquíni sendo outro protagonista. Ou seja, antigamente era somente praia ou piscina. Hoje não. Hoje você cria um look que você pode abusar muito mais na rua. Eu adorei. Eu usaria com uma calça de hot paint numa boa. Incrível. Saiu na fluida também, né? E o da Larissa, a Larissa, essa aí eu acho que é mais pegando... É. Dos 15, dos 16, né? Não é tão... Esse a gente vê novamente a história do hot paint, né? Porque é muito engraçado. O que é o hot paint, né? Essa calcinha um pouco mais alta do biquíni. Justamente aquela menina que tá um pouco mais de barriguinha e tal, que não quer ficar tão à mostra, né? A parte da barriga. Então ela sobe um pouco mais essa cintura, que vai até o umbigo. Mas você vê que antigamente a gente falava de hot paint, mas o hot paint ele pegava o bumbum todo da mulher, o quadro todo. Agora não, agora vai essa tendência que é o asa delta, que realmente deixa as pernas de fora e só sobe a barriguinha. E ali, né, o meia taça. Na verdade, isso é coisa do bojo. E a alça fina, né? É. Não precisa ser uma alça grossa também, tá vendo? Que pra quem tem seios, né? Tipo assim, o que sustenta mais seria o meia taça. É, pra quem tem bastante. Olha, que legal. E tem perguntas relacionadas, às vezes, daqui a pouquinho também. Ah, da Bruna Marquezine e o tal da... Gente, eu não sei como é que tampou ali. Porque se ela é muito magrinha e não tem tanto seio. Mas é o do crochê? O do crochê. A Bruna, na verdade, é uma figura que, né, tipo, tá... É uma fashionista, ela se veste muito bem, né? Ela é muito... Ela causa muita polêmica, né? Com os looks dela. E aí você vê, né? Que é o que a gente fala. É realmente o look da praia com jeans. Ou seja, ela pegou a cortininha que é de crochê, né? Foi pra praia, jogou um jeans. Ou seja, não existe mais regras, né? Hoje na moda. Você não pode mais usar jeans na praia. Ou seja, não pode... Então, assim, hoje tá muito amplo. É você estar bem, se sentir bem. Legal. E montar o look praia bacana. Agora a gente vai cair nos formatos de corpo. E você de casa vai no espelho e fica se olhando, tá? O Ed vai dar dicas relacionadas a isso também. Por exemplo, o corpo triângulo, que é mais quadril e vai se sentando no seio. É legal você valorizar em cima. Então, aquele famoso top que a gente acabou de ver com as mangas bufantes, é um biquíni que valorizaria esse corpo. Qual que é a ideia? É você neutralizar a parte de baixo, porque você tem mais um antojado, e você deixar a parte de cima um pouco mais ampla. Então, quer dizer, põe cor, põe estampa. Hoje, que já é uma tendência antiga, né? Mas que hoje tá muito mais bacana de você trabalhar isso, é você pegar um biquíni de uma cor, jogar com estampa de outra marca, de outra cor. Então, assim, você tem a facilidade de montar um look diferenciado de biquíni. Que legal, gente. Próximo é o invertido, né? Que daí a gente faz o contrário. Aí já é o contrário. Aí tem muito busto pra pouco padrinho, né? O que você deve fazer aí? Neutralizar o busto. Então, assim, vamos nas cores neutras, né? Sem muita amarração, sem muito efeito. Talvez uma alcinha mais fininha. Se você tem muito... Aquela questão do meia taça, realmente, pra segurar. E embaixo você valoriza. Você pode ter frufru, você pode ter amarração, você pode ter com elástico, aqueles franzidos, colorido, estampado. Então, assim, você deve brincar com a parte de baixo. Calças de saída de praia, seja calça ampla. Em cima neutra e embaixo com bastante frufru. Você vai trabalhar. As saias com babado, né? Que é muito forte, essa coisa do pareô, da saída com babado. Valorizar a parte de baixo. Ótimo. Próximo, a gente tem a ampulheta, que é a cintura que tem que valorizar ali. A gente fala que a ampulheta é a mulher que todo mundo quer ser, né? É, olha isso. Tem quadril. Aí não existe regras. Você tem que valorizar mesmo. Então, você pode brincar com o top tomara que caia, com o top cortininha, com o biquíni de amarrar, com o biquíni asa delta. Assim, é o corpo que você pode valorizar mesmo. É aquele corpo Kardashian, né? O corpo que todo mundo quer, que todo mundo sonha. Todo mundo deseja. Que, às vezes, não funciona para algumas mulheres. Eu acho que, às vezes, pode cair no exagero e não fica legal. Então, acho que daí vai do bom senso também da mulher saber como valorizar o corpo. E, olha, vamos fazer o seguinte. A gente vai para um rápido intervalo comercial, eu e o Ed. Quando voltarmos, o que a gente vai propor para você de casa? Entender sobre corpos agora, tipo assim, oval, retangular. Algumas perguntas dos telespectadores. E, de fato, pegar os biquínis na mão e ver o que é cor, o que é tendência. Fechou? Fechou. Então, a gente volta rapidinho. Vai mandando a sua pergunta, que eu estou com o telefone aqui. Espero você. Beijo e a gente já volta. Beijo e a gente já volta.